O que é o programa da rede Tupi de televisão? Um show completo. Música e humor em Os Trapalhões. Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Mauro Gonçalves. O sucesso na TV Tupi foi tão estrondoso que sacudiu as estruturas na televisão. A TV Globo tentou diversas estratégias para superar a audiência dos Trapalhões. No final, acabaram encontrando a estratégia ideal. A TV Globo tentou diversas estratégias para superar a audiência dos Trapalhões. A TV Globo tentou diversas estratégias para superar a audiência dos Trapalhões. Obrigado.